Música 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 Mônica, samba bem batido, né, assim, ritmado, samba bem ritmado, olha esse, esse. Esse samba dá vontade de sambar, dá vontade de desfilar, né, dá vontade de sair daqui e ir para a avenida também. Vamos com o dedê. Música Esse carro que vocês estão vendo aí, eu abri aulas do Acadêmico Júnior, tem um problema na concentração, isso está atrasando a entrada da escola. Música 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 Nós estamos tendo muitas chuvas, então nesse momento, com todo o cuidado, uma bota antiderrapante, um sapato antiderrapante, os casais também estão se preparando para isso, dançando na chuva, com anágua, com bandeira, para sentir esse peso. Para caso ocorra essa fatalidade de chover no dia do desfile, eles estarem aptos. Vamos ouvir o samba do Dendê. Vamos ouvir o samba do Dendê. A lágrima corre, garando a ferida, resistindo a lei, meu peito sangrou, o sagrado é marruma de amor. Lembraram meu altar, dalaram meu tambor, a lágrima corre, garando a ferida, resistindo a lei, meu peito sangrou, o sagrado é marruma de amor. O samba do Dendê. 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 Música 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 Comissão de frente da Acadêmico Judendê, limerte nosso sagrado responsável. São os ritos aos orixás, a louvação aos entes sagrados da natureza. A dança da comissão de frente é uma louvação a cada orixá e aos seus simbolismos. Forma de dançar, suas cores, seus elementos e instrumentos que carregam. Orixá é amor, diz o enredo. Conexão plena com o astral. Dançar a dança do orixá é uma forma de estarmos conectados a eles e uma forma de expressarmos a nossa eterna gratidão. Música 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 Verônica, Marcinho Souza e Nani Ferreira. Música Música A volta na bandeira, a pegada, como é que se analisa? Música Música Foi uma apresentação tradicional, né? Música 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 Lindíssimo esse casal, que mexe o chão e corta a bandeira. Fantasia linda, né? Verônica Lima, fantasia linda. Belíssimo, agora sim, bem divertida, a gente vê os detalhes, muito bonita a fantasia e a dança. O povo preto, carava, hoje tem festa no terreiro, carava, faz um chifé de xampu, cabecilê, a força de ônibus, que faz bem ser. O povo preto, carava, hoje tem festa no terreiro, carava, faz um chifé de xampu, cabecilê, a força de ônibus, que faz bem ser. Ora, santo, santo, sol da noite, com sua licença, sou o bebê, sou o bebê, com a capa que anuncia, doçura divina, encanto do Deus. O povo preto, carava, hoje tem festa no terreiro, carava, faz um chifé de xampu, cabecilê, a força de ônibus, que faz bem ser. O povo preto, carava, hoje tem festa no terreiro, carava, faz um chifé de xampu, cabecilê, a força de ônibus, que faz bem ser. Coz no teu chifé de xampu, cabecilê, a força de ônibus, que faz bem ser. E a ala das baianas da Acadêmico Dudendê. Eu vi mamãe Oxum. Representa Oxum, a deusa dos encantos, da riqueza e da fertilidade. Seu espelho reflete uma feminilidade e beleza. Oxum tem a cor dourada, é a dona da magia e tem como referência o seu ponto de força, esta que é a cachoeira. Essa é a ala das baianas da Acadêmico Dudendê, todo em dourado, porque remete ao Oxum. Elas estão girando bem. O que significa, Paulo? Que não deve estar pesada essa fantasia, né? Não, não está pesada. E outra coisa, deve ser um orgulho danado você usar a vestimenta que representa Oxum. E é a tradição da escola ser uma baiana, né? A dona do ouro, a que recebeu o ouro de Obaloaê. A dona do ouro, a que recebeu o ouro de Obaloaê. A dona do ouro, a que recebeu o ouro de Obaloaê. A dona do ouro, a que recebeu o ouro de Obaloaê. A Lágrima Corre Muito lindo e colorido esse carro, bem acabado da Acadêmicos do Dendê. Com detalhes das velas acesas, com luzes, com lâmpadas, não só. Não é fogo. E vocês vão ver daqui a pouco, finalizando, o machado. Machado de Xangô. A Lágrima Corre Verônica Lima, como porta-bandeira, você também está acostumada a sair junto com todas as aulas da escola, com todos os segmentos. Essas aulas estão se desenvolvendo bem na vida? Estão. Acho que o samba está ajudando muito. A empolgação, a desenvolvimento, a evolução das aulas. E vocês, olha, é a segunda escola em dois dias de desfile aqui na Intendente Magalhães, que usa esse segundo recuo que o projeto da nova Intendente colocou. Ontem, a Acadêmicos do Peixe, e hoje, a Acadêmicos do Dendê. Vamos ver como é que vai ser essa operação, porque a bateria tem que deixar a escola passar e sair, sem criar buraco que prejudique a evolução. Só que foi uma coisa meio que definida ali. Um mestre queria entrar, o outro não. Eles levaram tempo até definir. Tomara que dê certo. À frente da bateria, a rainha, Karina Mauro. A fantasia dela representa a justiça. Você dá uma fantasia muito bonita. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Par. Música Objetos que eram apreendidos nesse período da história, os nossos objetos religiosos, a gente vê quartinhas, a gente vê ferramentas de orixá e uma coisa inadmissível que aconteceu na história, nós não tínhamos o direito de proferar a nossa fé. Objetos que ficaram na Polícia Federal durante 30 anos e somente agora, há cerca de 4 meses, que Mãe Meninazinha de Oxum, à frente de uma comissão, conseguiu liberar e agora esses objetos sagrados estão expostos no Museu da História. Mãe Meninazinha de Oxum, que esse ano foi enredo na Série Ouro, na Unidos da Ponte, na Marquês de Sapucaí. Merecidamente, é uma dama do candomblé. Música Verônica Lima, nossa especialista, né, porta-bandeira, mas aqui observando os destaques da Acadêmicos do Dendê, estão muito ricos. Estão, estão muito ricos e cantando samba, felizes e traz toda uma energia boa para a escola, né. Música E olha, na telinha, mais um integrante de uma aula, cadeirante. E que se torna cada vez mais comum essa inclusão. É a inclusão no Carnaval, né, isso as intendentes têm mostrado. Música Casal bonito, hein, Verônica Lima? Muito bonito, muito bonito. Uma desencultura boa também. E geralmente o segundo casal, ele vem bem descontraído, né, porque não tem aquela responsabilidade, aquele peso, aquele comprometimento da apresentação da cabine dos jurados, de conseguir a nota máxima para a agremiação. Então eles vêm brincando com a responsabilidade do zelo na dança também, mas vêm brincando bastante. Você pode ver aqueles são felizes, muito bonita a fantasia. Música E essa ala que vem logo atrás é a justiça de Xangô. É o povo do Axé clamando justiça. Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha que imagem bonita pra você. Da Acadêmico Judendê, tomando toda a Hernani Cardoso. Belíssima essa ala. Uma coreografia muito bem executada, figurino deles maravilhoso. São as ciganas. Bem colorida, a ala bem colorida. Essa ala, ela é chamada de Primavera Carioca. A luta pela liberdade dos nossos objetos sagrados, nasceu de um movimento denominado Primavera Carioca. A fantasia escolhida para representar esse movimento, refere-se ao povo cigano, tão colorido como a Primavera Carioca. Tão colorido como a Primavera, porém discriminados e perseguidos. É um povo livre. Música 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 Destaques riquíssimos acadêmicos do Dede. Música Essa busa representa o chumbo, tem? Música A poderosa. Música 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 Olha, e a bateria está saindo do recuo, hein? Vamos ver se vai dar tudo certo. Vamos lá, acadêmicos do Dede. Música 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 E pelo jeito deu tudo certo, Luzi, ela acerta. A bateria saiu do recuo e não tem buraco. Música Deu mais do que certo, a bateria levantou a escola inteira ali parada, a escola passou numa grande animação, e agora ela sai sem buraco e encerrando o desfile. Eu acho que a escola que conseguir fazer isso, colocar a bateria no segundo recuo, vai se dar muito bem. Música Música Vamos lá, acadêmicos do Dede. Vamos lá, acadêmicos do Dede, a Priscila vai falar. Música Oi, Mônica, estou aqui com a Anny Viana, da Carnavalesca, da Acadêmicos do Dede. Anny, conta um pouquinho para a gente da preparação da escola para chegar nesse momento. Foi comentado aí do recuo da bateria também, né, que foi aí uma ousadia da escola, mas acabou dando tudo certo. Como é que foi esse preparo da escola para ter esse momento? Então, para esse ano de 2023 nós estamos com uma direção totalmente nova, né, sofremos uma perda recentemente do nosso diretor de Carnaval, então nós queríamos fazer da melhor forma possível uma certa inovação já que é uma nova avenida, uma nova entendente magalhães. E deu certo, graças a Deus, graças aos orixás que nós estamos retratando no nosso enredo. É uma alegria, porque foi um ano de muita luta, um ano de muito preparo, de perda, mas que nós apresentamos, assim, o melhor. Esse é o Dende, essa é a comunidade da Ilha do Governador. Obrigada, boa sorte, tá?